Esse vídeo tem que viralizar. Por favor, manda para o seu coleguinha que tá em dúvida aí, tá? Porque aqui eu mostro a verdade e as cartas são tiradas na frente de vocês, não tem truque, tá? Quem me acompanha sabe. Lembrando que isso aqui são previsões. Assim como a gente faz previsões astrológicas, previsões numerológicas, segundo a cabala, cabalá, é verdade, cabalá, não existe cabalá. A cabala é o nome abrasilirado, tá? É cabalá. Olha, eu vou deixar a cereja do bolo pro final, que as cartas principais são as cartas centrais. Elas que me direcionam, as outras complementam, tá? Aqui vem uma geral sobre se é possível Guilherme Boulos vencer ou não essas eleições, se ele tem capacidade de governar ou não, se ele vai... né? Eu não sinto o Guilherme Boulos como uma pessoa má. Sabe? Embora ele seja invasor de propriedade, segundo o que dizem, né? O que dizem? Eu estou falando o que dizem, não sou eu que estou dizendo. Que ele seja comunista é o que dizem, é o que dizem, tá? Não sou eu que estou falando. Eu, particularmente cigana, não vejo uma pessoa de índole ruim, tá? Ele até, de certa forma, apesar dele, né? Apesar dele ser ascendente em Hález, Ele, de certa forma, né? Ele tem uma certa inocência Pra vida pessoal dele, tá? Não vejo um homem que gosta de aprontar com a mulher dele. Ele é um homem muito família, a casa das estrelas. É um homem muito voltado à família, sim, a casa 33 da chave, tá? Às vezes, tem algumas intenções, às vezes, como veio a casa da criança, muito... Não infantis, né? Mas, mas, que não condiz muito. Sabe? Às vezes, nem na maldade. Eu estou falando da vida pessoal dele, casa 32. E, realmente, essas eleições, ele aceitou, não porque, na verdade, ele, ele mesmo não quer chegar à prefeitura. Ele tem outras intenções na vida dele, que eu vejo lá em cima e já vou mostrar pra vocês, tá? Mas, digamos que em matéria de... Não dedicação, mas ele sabe que ele seria o único sucessor do Luna. Então, pela amizade, por agradecimento, por gratidão, né? Aqui é a casa 42 e a casa 41. Deixa eu mostrar essas cartas pra vocês. Eu gosto de mostrar, né? Casa 41 e casa 42. Vocês estão vendo? Ou seja, ele não está feliz. Por ele mesmo, ele não teria se candidatado, não. Mas, por agradecimento, porque o papai Lula pede, né? Ele é muito uma pessoa que... Isso é uma qualidade, tá? Pra pessoa, já falei que ele é muito inteligente, eu sinto energia de um homem muito inteligente. Não sinto energia de um homem perverso, como eu sinto no caso do Lula. Eu falo, já joguei, pronto, tá? As cartas grudaram porque ele... É claro, ele seria... Ele pode ser, né? O sucessor do Lula, porque acabou o Lula... Ah, ele não é do PT, mas ele é o sucessor do Lula. Acabou pro Brasil... Esse... Essa esquerda pesada. Acabou. Aí vai sobrar uns restinhos de... Eu já falei, Ah, o Brasil é uma casa... Grande, uma mansão... Chega de ratazanas. Vocês já eliminaram boa parte das ratazanas. Aí vai eliminar as ratazanas todas. Falta pouco pra isso. Mas... Vai ficar os ratinhos, né? Os filhotinhos, né? Os carundongos. Então... Aí é mais fácil. Mas se em São Paulo... Ele for eleito... Ah... Vocês podem esperar aí... Complicações. Por quê? Primeiro que ele não quer. Então quem vai governar não vai ser ele. Posso falar com precisão pra energia. Vocês viram as cartas grudando aqui. Qual tarólogo que você conhece? Qualquer um. Tarólogo, cartomante... Quem que você quer dizer? Que as cartas acontecem igual a minha. Não, porque eu trabalho com energia. Eu sou a única no mundo... Que trabalha com energia. Tá? Como eu sou a única no mundo... Que faz a mandala de luz. Que é o ritual onde eu faço toda... A limpeza em todos os aspectos... Toda a vida da pessoa... Material, financeiro, amoroso. E se a pessoa tiver magia negra... Eu quebro. Qualquer tipo de magia. Angolana... Qualquer tipo. Tá? Magia negra pesada. Porque eu só trabalho pra luz. Esse ritual que eu faço... Que não é um trabalho ou ritual... É passado de geração pra geração. Tá? Então eu sou a única no mundo que faz. Eu posso falar com propriedade. Ele não quer... Esse cargo. Ele não quer. E pela energia que eu senti aqui... Ele não vai governar. Mesmo ganhando. Por quê? Porque não é pra ele ganhar. Não é pra ele governar. É pro Lula... Pra esquerda... Pros aliados. Eu fui clara. Então não adianta... Você que tá com raivinha aí... Querer votar no Boulos... Por raivinha... E não por vontade própria... Porque aqui... Eu sou democrática. A gente vota em quem a gente acha que tem que votar. Mas votar com consciência... Com responsabilidade. Especialmente moral e coletiva. Pensando nos nossos primos... Nos nossos irmãos... Quem os tem... Eu não tenho irmãos... Eu tenho irmãos de fé. Como vocês são meus irmãos aqui. Cada geração é meu irmão de fé. Embora eu seja considerada mãe dos gerações... Cada geração aqui é meu irmão de fé. Então... Você tem que votar com responsabilidade moral... E coletiva. Pensando na coletividade no Brasil inteiro. Não por raivinha. Não vai agir como uma criança mimada... Que a mãe dentro do supermercado... Não quer comprar seu doce... Você arranca a calça... E pisa em cima. Só falta isso. Mas dando continuidade aqui a minha leitura... Eu falei... Enquanto eu tô cortando as cartas... Acontece o que acontecer... Não tem cortes. O carro do ovo passa... O carro da sardinha... Mas a gente tá aqui. Vamos lá. O urso... Junto a casa 43 e os livros. Já vou falar confirmando aqui. O urso é algo contra a gente. Guilherme Boulos... Eleito... Se eleito... Não vai governar o estado de São Paulo. Tá? Serão os aliados. Eles não vão deixar ele fazer o que ele quer. Já falei... Não sinto que ele tenha uma índole ruim. Não sinto que ele seja uma má pessoa. Mas não vai ser ele. Ele tá sendo usado como... Um boi de piranha. Ele é colocado ali... Pro Lula... E seus aliados do maligno governarem. Tá claro isso pra você? O urso... A casa dos livros tem a ver com a nova página de São Paulo. E vai ser uma página triste. Casa do urso. Já pulou aqui da minha mão. Não sei o que eu tô falando. São as cartas. Tem dúvida do que significam as cartas? O urso é maligno, hein? O urso é pesado. O que eu sinto... Por que que eu falei? Eu vou deixar as... Tudo não vira energia. 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 Se vocês prestarem atenção... Teve aí uma manifestação... Do Boulos... Junto a Marta... Que é a vice dele. É a Marta que vai governar. Pois sim. Nós já tivemos a Marta no estado de São Paulo. A gente pagava até taxa do lixo. Foi um péssimo governo. Você quer isso? Só porque você tá com raivinha que o Marçal não ganhou? O outro lá... O concorrente... Não é a sétima maravilha da Terra. Mas pelo menos não é comunista. Não vai... Pelo menos vai deixar o Tarcísio. A gente tem que ver isso também. Ele vai permitir que o Tarcísio... Continue fazendo a Polícia Militar de São Paulo trabalhar. Pela nossa segurança. Tá entendendo, né? Se o Boulos for eleito... Acabou a nossa segurança em São Paulo que já não tem. Já tá difícil de controlar. Porque o Pertê ainda está no poder. Uma coisa está interligada à outra. Ou seja... Voltando. É energismo. Você vê... Afeição do Boulos... Ele força o sorriso. Não é o que ele quer. A casa da cegonha. Ele tem outras... Ele quer voar longe. Ele tem outras intenções... Na vida pessoal dele. Profissional. E essa energia que ele tem de negação... Que ele não demonstra... Nem para o ladrão... Nem para os aliados... Porque ele sabe que ele não vai governar... É o que nos favorece também. Deixa aqui. Tá? As intenções do Boulos profissionalmente... Aqui me vem a casa das montanhas... A luta... Ele tem intenção... Quando vem a casa do navio... É algo longe... Bem longe... Como se fosse exterior... A casa 3 do navio aqui. E frutos? Ele pode sim... Tá? Receber algum... Ah, se você não ganhar como prefeito... A gente pode colocar em alguma coisa? Pode... Porque isso existe em política... E eu não estou fazendo uma previsão sobre isso... Porque isso é... Lógico... Né? A gente sabe como é que funciona a política... Né? Quando existe aliados... Você não entrar aqui... Você entra ali... Ou entra como secretário de não sei o que... Como ministro... Enfim... Né? Porque tem aliados... Tá? O que eu falei... Estamos fazendo a limpeza das ratazanas... Mas ainda existem algumas ratazanas... A ratazana Mor... Que é o Lula... Né? E existem outras ratazanas... Como cabeça de ovo... Existe muita ratazana ainda para limpar... Mas a gente já deu um passo... Essas eleições municipais... Foram a prova viva que o Brasil... Que é um país limpo dessas ratazanas... Não é? Então... A nossa sorte... Também... É que o Boulos não quer... É o que eu falei... Ele sabe que ele não vai governar... Quem vai governar é o Lula... Os aliados dele... Né? Aí ferrou para São Paulo... Porque o Tarcísio... Mesmo sendo governador... Ele não vai ter poder para segurar a polícia de pé aqui não... Vão entrar na sua casa... E se você chama a polícia... Você vai preso... Mais ou menos por aí... Você tem alguma casa vazia... Que está... Precisando de reforma... E você nem conseguir alugar ainda por conta disso... Nem vender... Cuidado... Sua casa vai ser invadida... Porque... A gente tem que fazer a divisão social... Não importa se você adquiriu a casa... Vamos fazer conforme... Né? O comunismo manda... Ê... Mas não... Eu vou votar nele... Porque eu estou com raiva... Presta atenção... Presta atenção... Então... Boulos tem intenção de ir para fora do país... Casa do navio e da montanha... E olha... Se ele escolher alguma coisa para fazer... Mediante essa capacidade que ele tem... Ele é muito inteligente... Para fazer alguma coisa fora do Brasil... Ele vai ter frutos positivos... Da casa 5... Tá? Ele tem sérias propensões... Para ter um futuro brilhante... De realização profissional... E também pessoal... Fazendo algo no exterior... Que ele tem vontade... Tá? Porque ele saiu a casa do navio... Aqui da montanha... E é o que ele quer... A energia que ele está jogando é fora... É contrária... A ser prefeito de São Paulo... Isso para a gente é muito bom... Porque tudo é energia... Nós somos energia... Quando a gente morre... A gente é energia... A gente continua sendo energia... Isso aqui é uma vestimenta carnal... Certo? Bom... Vamos à cereja do bolo... Tá? Segundo a numerologia... Cabalista... Segundo a astrologia... Ele não tem muitas propensões... Para ser prefeito... Nem hoje... Nem amanhã... Nem depois... Propensões... Segundo as cartas... Que eu tirei na frente de vocês... Eu vejo... A lua... Em ambas as posições... E é uma casa negativa... É o que está oculto... Ou seja... O que está oculto... Não está mais... Porque eu já falei aqui... No caso... Ele não quer... No fundo... Ele não quer... Ele está fazendo isso... Por obediência... Por agradecimento... Eu já falei... Tá? E as duas cartas... Ao centro do meu jogo... Que são a carta de resposta... Casas positivas... Ou casas negativas... Onde eu perguntei... Se ele poderia entrar como prefeito de São Paulo... Eu tenho a cobra... E eu tenho as nuvens... São duas casas negativas... E ao centro... Eu tenho a casa... Ao lado... Do caixão... Que significa um novo ciclo... Na vida... Do Guilherme Boulos... Profissionalmente dizendo... O centro... Então... Segundo as minhas cartas... Ele não tem propensões... Para ser o prefeito de São Paulo... Primeiro que... Embora ele não seja uma pessoa maligna... Tenha muita inteligência... Seja uma pessoa que... Quero... É o bem do próximo... De certa forma... Ninguém é ser por cento perfeito... O perfeito morreu na cruz... Eu sempre falo... Mas não vejo uma pessoa maligna... Assim como ladrão... Não vejo... Mas ele não vai governar... Ele sabe que ele vai estar ali... E quem vai governar é a Marta... O Lula... E o resto da história... Você já conhece... Se vocês já leram esse livro... Mas... É o que eu falei... Eu tiro aqui as propensões... E o melhor caminho a seguir... Se você... Que está com raiva... Eu repeti... Você... Que está com raiva... Porque o Marçal não ganhou... Não vai com a cara do... Do Nunes... Tá? Por inúmeros motivos... Eu já falei... Eles fizeram... Não posso usar... O termo pesado aqui... Mas uma besteira tremenda... Tirando o Salles... Que seria... Um... Mega... Prefeito... Mas é política... Né? Aí deixaram o Nunes... Eu te garanto... Que vai ser menos pior... Para a sua segurança... Da sua família... Para você poder andar na rua... Para tudo... Se você não fizer a besteira... De votar... Em alguém que não vai poder governar... Que é o Boulos... Porque aí... Acabou... O Brasil... E especialmente São Paulo... Vai dar um retrocesso tremendo... Então vote com responsabilidade... Ele não tem... Nenhuma... Chance... De ganhar... Boulos... Não tem chance de ganhar... Para a Prefeitura de São Paulo... A não ser... Que as energias possam... Eu sempre falo... Deus deu a cada um de nós... O dever pítrio... E através das nossas próprias escolhas... A gente pode mudar o destino... De uma coletividade... De uma nação... De uma cidade... Isso pode... O jogo pode virar? Acho que pode... A gente lida com energia... O mundo está em constante energia... E movimento... Então se essas pessoas... Fizerem a besteira... De votar na Marta... Porque é na Marta que você vai votar... E no Lula... Você não vai votar no Boulos... Não vai ser ele a governar... Isso aqui pode virar... Infelizmente... Se bem que as propensões... São grandes... Para ele não ganhar... Mas... É só você não fazer besteira... Agir como criança inconsequente... Né? Vamos pensar... Em colocar esse Brasil de pé... Livre dos ratos... Bom... Esse foi o nosso vídeo de hoje... Não esqueça... Música... E aí... E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma